Bom dia para todos, eu gostaria de agradecer a toda a população de Artur Nomeira pela eleição e com certeza, tomando posse em 1º de janeiro, nosso trabalho começa e o nosso trabalho vai ser para todos. Tinha quatro candidatos e todos tiveram votos. Eu serei o prefeito de todos, a crise que votaram no Celso ou em qualquer outro candidato. E o trabalho será um só. O partido daqui para frente chama Partido Artur Nomeira. O presidente é o dia, gente.